O sol a nascer Bom mesmo é estares contigo próprio Sentes-te leve, firme Estar com o coração limpo, sabes? Ficas-te a sentir melhor E não ficas assim porque tens tudo Mas porque tens o mais importante Que é a paz no teu coração Quando nós estamos bem connosco próprios As coisas fluem de uma forma diferente Existe sintonia, alegria, emoção Tudo o que acontece é lindo Parece até que é sorte Mas isso não tem nada de sorte É uma atitude de ti próprio Que traz o impacto em tudo o que está ao teu redor É uma escolha A vida não é uma palavra de quatro letras É muito mais do que isso A vida é uma dádiva de Deus Um presente se dá de cada um de nós Com muito amor No universo tudo está sempre em movimento A natureza, as coisas, as pessoas Tudo está em constante transformação Se por alguma razão ficaste estagnado em algum aspecto da tua vida É hora de olhar-te para isso Essa consciência nasce no interior do teu eu E na reflexão sincera e pessoal de cada um Não nascemos para ficar parados Estamos no mesmo barco E precisamos de remar com mais vontade E disposição para que as coisas mudem realmente Não existem eventos favoráveis Tu é que és o condutor do teu destino O primeiro passo para que possas então mudar É inspirar-te Em coisas que tu gostas de fazer Andar a cavalo Ir à praia Ver o nascer do sol Coisas simples da vida Às vezes estamos à espera de grandes acontecimentos De situações assim enormes Mas as coisas que realmente nos fazem feliz São as coisas mais simples E o primeiro passo é começar-nos a gostar de ti E passar tempo contigo Trata-te-te Tchau Alô malta, hoje começa ao contrário, não é? Agora no final é que eu venho vos dar um alô. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Este vídeo foi feito em colaboração com a Né, portanto vão lá ao canal dela porque ela também tem 5 sugestões similares às minhas e o intuito destas inspirações é ao fim e ao cabo que vocês agarrem nestas ideias e que apliquem na vossa vida. Se gostaste deste tipo de vídeo não te esqueças de deixar o teu like que é para nós percebermos que este conteúdo é do vosso interesse e para podermos recriar mais e mais. Não se esqueçam de comentar aqui em baixo também o que é que vos inspira, o que é que vocês costumam fazer para de facto estarem ao fim e ao cabo com o vosso eu. E é isso malta, espero mesmo que este vídeo vos tenha inspirado. Um beijo grande e até ao próximo vídeo. Mua! 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 Mua?". E aí Amém.